Fala pessoal, bem vindo ao canal sempre te ajudando dicas e tutoriais E no vídeo de hoje eu vou deixar pra vocês o link de um blog Onde você encontra emblemas e logos de times de futebol Pra você que curte editar aqueles patch pra futebol de PS2 Por exemplo, eu gosto, eu curto bastante editar meus patch Então eu sempre pego esses emblemas, esses logos da internet De times que eu quero incluir no patch, né Então é assim, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês É esse site aqui, ó, é esse blog, né Peslogos.blogspot.com Vou deixar o link pra vocês dele Ele tem vários logos aqui de vários times, sempre tá atualizando, né Aqui você pode encontrar por países, ó Que nem aqui tem o EFA, aqui em cima tem a Comembol, olha só Você clica no país, vai aparecer os emblemas que eles têm, tá Aqui embaixo tem, ó, da Oceania Aqui da Oceania, né Da... não, deixa eu ver Aqui é a Oceania, aqui é a África E aqui é... com o Kakáf, tá Vamos dar um exemplo, você clica aqui no... na Jamaica Só pra você ver Apareceu um anúncio, deixa eu fechar esse anúncio aqui Olha só, aqui apareceu os emblemas da... de times da Jamaica Ó, daí aparece vários emblemas de vários times aqui, ó Você vê o nome do time aqui, né Daí você pega, por exemplo, aqui, ó Vamos abrir aqui o... o Portmore Então clica em cima dele Abrir... deixa eu ver aqui Não, você tem que clicar na imagem aqui Deixa eu ver se é assim Clica na imagem aqui Aí você clica aqui Abrir imagem em uma nova guia A imagem veio aqui Tá, ela já vai estar com o fundo transparente, tá Aí você clica aqui Salvar imagem Daí você salva e você vai ter as suas edições Vai editar as cores, o tamanho, né Pra poder colocar no... no patch de futebol, né Mas é assim que você vai... é... colocar É claro, tem outros sites também Mas eu achei interessante isso aqui Que tem bastante De vários países Até aqui Países da... da Coca-Cola São países meio difícil de encontrar emblemas, né Você encontra aqui, né República Dominicana Deixa eu fechar aqui República Dominicana Canadá, México Porto Rico, né Então tem bastante emblemas aqui Entre outros também Olha só, Robin Hood do Suriname Então... Tem... Tem bastante emblemas nesse sentido, tá pessoal Então fica a dica pra vocês Tá, quem tiver interesse Eu vou deixar o link aqui embaixo É, aqui você pode encontrar por campeonatos Por ligas Você encontra da... 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 Aqui também, ó Por exemplo, ó Da... da... da Arábia Saudita Né Você pode encontrar também As emblemas da própria liga Se você quiser criar uma liga No teu patch Você pode pegar também O emblema da liga Pra colocar Quando for editar o nome do campeonato Beleza Então fica a dica pra vocês Tá pessoal Eu curti Eu fiz o teste com algumas aqui Eu tava editando O Inter de Miami E eu peguei o emblema por aqui E... Deu tudo certo Consegui colocar no patch Ficou bem legal Então... Fica a dica Quem tiver interesse aí Em tá pesquisando aí É... emblemas de times aí É... esse... esse blog pode ajudar bastante nesse sentido Beleza Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau... Tchau...